O que é o Jibar? Não pense em escapar de mim. Eu não vou permitir. Não me obrigue a enfrentá-lo, pai. Tá sendo. Como chegamos a esse ponto? Como você nos achou, Jibar? Pergunte a Liora, ela me ajudou um pouquinho. Não, não. Ele deve ter me seguido, Rab. Eu não devia ter sido tão descuidada. Me perdoe, me perdoe. Calma, minha amiga, calma. Cedo ou tarde, ele me assarindo. E agora, comandante? O que vai acontecer? O que você vai fazer, Rab? 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 Vamos logo, Jibar. Acabe com isso de uma vez. Você vai querer enfrentar seu próprio filho. Saia da frente, Rab. Isso é entre meu pai e eu. Pode ficar descansado, Rab. Eu não vou fazer nada. Se você estivesse com qualquer outro homem, pode acreditar que ele não estaria respirando mais uma hora dessas. Mas esse é meu filho. Este é Sandor. É a única coisa boa que eu fiz na minha vida. Me perdoe, pai. Eu não sabia que era um homem de Rab. Eu não sabia. Se eu pudesse imaginar... Eu nunca teria me aproximado dela. E nós dois... Nós dois sabemos. Chegar perto de nós já pode ser fatal. Você não vai nos matar. Nem nos prender. O que vai fazer então, Jibar? Eu vou ajudar vocês a fugirem de Jericói, segurança. Quem sabe não estava escrito que... Meu filho viveria a vida que eu queria com você, Rab. O senhor faria isso por nós? Eu farei, filho. Eu volto amanhã cedo. Eu voltarei com um plano para tirar vocês de Jericói. Estejam preparados. Pai. Obrigado. Vocês viram, não viram? A gente não pode mais fechar o olho para dormir nessa cidade sem correr perigo. E quando os hebreus entrarem, não vai sobrar ninguém para contar a história. Não vai estar certo. A hora de partir é essa. É agora. Bagartinho. O que você está fazendo? Agradecendo a parede ao teto. Por não deixar a gente se molhar com a chuva. Mas não foi o esconderijo que fez isso por nós. Foi o Deus dos hebreus. Não lembram de termos orado a ele para nos proteger? Essa não foi a primeira vez que fomos ouvidos por esse Deus. Temos que agradecer a ele, pessoal. Obrigado por não ter denunciado no baú, seu pai. Não entendeu ainda, Rab. Só quero o melhor para você e para sua família. Lagartos, gosmentos! Yeah! Nosso plano é bom. E a gente está unido. Nós vamos conseguir fugir dessa cidade. Chegou a hora de dar adeus a Jericó. Não vai ter gel. Estão vendo os cestos. A gente vai entrar dentro deles e vai ficar bem quietinho. E se tiver cobra lá dentro? Não vai ter cobra. Só lagartos. Nós. É isso mesmo. Amanhã bem cedinho os mercadores vão sair de Jericó levando os cestos com a gente dentro deles. Estamos juntos, lagartos. Vamos lá. Todo mundo na ponta do pé para não acordar ninguém. Agora você entrou no cesto. A gente chama-se a primeira. Você. Até o outro lado da muralha. Dali em diante, vida nova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então um dia desses, amigos, que o Deus dos Hebreus olhe por vocês todos. Esse lugar fica tão triste sem os lagartos. Os garotos estarão muito melhor longe daqui. Como nós, Raab. Amanhã uma hora dessas vamos estar longe de Xericó. O que é que há com você, Sandor? Quantas vezes eu preciso dizer pra você que eu não creio nós dois juntos? Por que você se recusa a me ouvir? Não está acreditando que meu pai vai nos ajudar, não é? Você tem todo o direito, mas olha, eu nunca vi meu pai falando tão sério. Ele vai nos tirar de Xericó assim, Raab. Nós vamos nos casar. Tudo isso aqui vai ficar pra trás. Mais um pesadelo do qual vamos acordar pra viver o nosso amor. O que que há com você, Sandor? Quantas vezes eu preciso dizer pra você que eu não te amo? Eu espero. Sou paciente. Eu já te disse que eu não posso ir embora de Xericó, mesmo que você e o Tibá queiram. Não diz que é bobagem. Ficar aqui é morte certa. O que tiver que ser, será. Nada, nem ninguém, vai me deixar embora antes do tempo. Eu vou ficar aqui com a minha família até o fim. Entenda isso de uma vez por todas, Sandor. Você só pode ser louca. O que ou quem afinal você ainda espera? Meu pai não pode ser. Então quem, Raab? Quem? Só o que você precisa saber é que eu não vou embora daqui. Não já. Isso que vamos ver amanhã. Por favor, Deus dos Hebreus. Por favor. Vamos, vamos embora, que a viagem vai ser longa. Vamos. Vamos. Vão, lagartos. Vão pra bem longe daqui. Vão viver e virar gente grande. Grande de tamanho, grande de coração. Eu nunca vou esquecer vocês, meus amigos. Minha segunda família. Vocês todos estão aqui dentro de mim. Sempre que eu tiver medo, eu vou lembrar de vocês. Isso vai me encher de coragem. Vão, meus irmãozinhos. E tente me perdoar por não ter ido junto.